Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje é um daqueles vídeos especialíssimos do canal em comemoração aos 3 aninhos que é o Angel Desafia e dessa vez eu decidi desafiar, sabe quem? A lintona da Camila do canal e do blog Fica a Dica, gente Eu desafiei ela a fazer aquela maquiagem sem espelho, sério, sem olhar para si Tão curiosa pra saber se ela conseguiu, gente Mas antes, já deixa o joinha aqui pra gente ficar muito feliz, eu tenho certeza que ela vai merecer muito E se não é inscrito no canal, se inscreve também pra eu ficar muito feliz, tá? E eu vou deixar o canal dela aqui embaixo também pra vocês irem lá conhecer e se inscrever também Agora vamos lá conferir o que ela aprontou? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila do canal Fica a Dica E hoje eu tô aqui de cara lavada no canal da Angélica porque ela me convidou pra fazer o desafio da maquiagem sem espelho Muito legal ela de amiga, né? Ela me faz aparecer aqui toda horrorosa de cara lavada pra vocês E ainda me lança o desafio da maquiagem sem espelho, gente, será que eu vou conseguir? Bom, vamos tentar. Eu já passei o primer só pra avisar vocês, então agora eu vou começar fazendo a preparação de pele Eu vou começar passando a base e eu tô com muito medo porque eu nunca fiz uma maquiagem sem espelho, gente Eu não sei o que que vai sair Vamos começar Gente, o pior de tudo é que você nunca sabe se tem produto suficiente ou não, né? Eu não faço ideia do que que tá acontecendo aqui E aí, gente, será que tá bom? Não sei, mas pra mim eu acho que tá bom Agora a gente vai pro corretivo e como eu tenho olheiras e eu espero que não tenha ninguém desmaiado de susto Porque viu o tamanho dessas minhas olheiras Eu vou passar um corretivo colorido pra dar uma disfarçada O certo é passar com o pincel, mas eu gosto de passar com o dedo, então vamos lá Ai, meu Deus Ai, gente Eu acho que eu vou ficar parecendo um palhaço aqui depois Agora eu vou passar o corretivo que é do tom da minha pele mesmo pra neutralizar esse daqui que é o colorido E agora eu vou passar um pó rosadinho que é pra dar uma selada no corretivo Porque eu não sei como é que tá, deve tá horrível, mas vamos lá E aí, gente, como que tá isso daqui? Deve tá horrível demais Agora eu vou cuidar da sobrancelha, vai ser engraçada também, porque eu tenho certeza que vai cair pó aqui Tô até com medo de olhar, gente, falando sério, deve tá muito feio Mas vamos lá, agora eu vou cuidar dos olhos e eu vou passar sombra Quero ver o que vai fazer Eu vou falar pra vocês logo que eu não passo delineador Porque eu não passo normalmente, eu tenho muita dificuldade pra passar Eu não enxergo direito de um dos olhos, então é uma coisa que eu não faço Como eu não faço, normalmente com espelho, eu não vou passar sem espelho Então, por favor, não fiquem tristes Mas essa é a maquiagem que eu faço no dia a dia E o medo de enfiar o lápis dentro do olho, gente, como que faz? Ai, gente, eu devo estar muito feio aparecendo pra vocês Meu Deus do céu Bom, agora vamos pro rímel E eu confesso pra vocês que é essa parte que eu tô com mais medo Porque esse rímel que eu passo normalmente Ele cai muito, ele escorre muito Então eu tô com medo de ficar toda borrada Mas vamos começar, que essa é a graça da brincadeira Gente, é muito mais difícil do que eu imaginava Juro Bom, eu acho que eu estou toda borrada Mas vamos para o blush Que é a etapa que eu passo em seguida Agora eu vou ficar parecendo um palhaço, gente, certeza E pra terminar, vamos passar o batom Que eu também tô achando que eu vou ficar toda borrada E aí, gente, eu ainda não me vi Como que eu tô? Olha só, gente Tô borrada aqui em cima de sombra Tô borrada aqui De rímel A sua mancela borrou um pouquinho aqui em cima Mas, no geral, até que eu fui bem, né, gente? O que vocês acham? Perto do coxinho que ia ficar Até que... Dá pra passar, né? E aí, vocês gostaram? Se você gostou do vídeo, gente Aproveita pra deixar seu like aqui no canal da Angélica Se inscreve também se você não é inscrito E lembra de ativar as notificações do sininho Assim você não perde nenhum vídeo que ela postar Corre lá pro meu canal também Os links vão ficar aqui embaixo Na descrição do vídeo E aí você vê um vídeo que a Angélica fez Com esse mesmo desafio pra mim Será que ela foi melhor do que eu? Depois vocês me contam E aí